Alguém poderia me dizer que pedra que é essa? Eu não tenho a menor ideia, eu acredito que seja uma safira, uma prumadina azul, se alguém puder me ajudar, eu agradeço, obrigado. Olá gente, eu preciso de uma ajuda de vocês. Gostaria de que alguém me ajudasse a descobrir que pedra é essa, eu não sei se é uma safira azul, é um topázio, o que que é, será que alguém pode me dar uma ajuda, me mostrar? Olha o brilho dela, a transparência. Ô Felipe, sei que tem algo que está melhor, me ajuda. Tchau. 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 Tchau.